É isso aí galera, dia de comemorar uma efeméride na história da música, mais um disco clássico dos anos 80, uma música que marcou demais e que é impossível ouvir e não lembrar da pista autoban, um daqueles clássicos da pista autoban, que você tá na sala, tá no carro, toda vez que você ouve, você vai lembrar da pista autoban. Maravilhosa, mas para contar um pouquinho da história dessa música, eu vou contar um pouquinho da história da banda que gravou essa música. Depois de 7 álbuns de muito sucesso na Inglaterra, na Europa em geral, mas principalmente na Inglaterra, o Simple Minds consegue atravessar o Atlântico. Até aquele momento a banda fazia muito sucesso em toda a Europa, mas não tinha chegado do lado de cá do Atlântico, né? Não tinha feito sucesso nos Estados Unidos, as rádios não tocavam o Simple Minds e muito menos no Brasil também, que seguia muito o que o Paladar americano empurrava para a gente naquela fase da primeira metade da década de 80, né? Então nós não tivemos acesso a esses álbuns. Eu considero 7 álbuns, se você quiser considerar 6, você pode considerar, mas na verdade, Sons and Fascination e Sister Filling School foram lançados no mesmo dia. Até teve uma história engraçada aí, mas eu vou contar um dia mais completa essa história. Na verdade, o Simple Minds tinha que gravar esse álbum, que seria o quarto álbum da banda, e tava lá no estúdio, acabaram montando 15 músicas, só que chegou uma hora, eu falei, não, 15 não vai caber no álbum, vocês vão ter que cortar 7, 8 músicas aí. Aí a banda fez o seguinte, lançou o Sons and Fascination com 8 músicas e colocou as outras 7 no Sister Filling School e lançou esses dois álbuns. Aliás, lançou os dois álbuns no mesmo dia, 12 de setembro de 81, foram lançados esses dois álbuns, porque não conseguiam cortar as músicas. Então muita gente considera como sendo o mesmo álbum, como sendo isso, um álbum duplo, mas na verdade não é, ele tem duas capas diferentes, são dois álbuns, e aqui as raridades da história da música, de lançarem dois álbuns no mesmo dia. Poucas bandas, ou não lembro de nenhuma agora, que tenha feito isso, lançar dois álbuns diferentes no mesmo dia, com várias músicas, né? Que foi 12 de setembro de 81, o Sons and Fascination, e Sister Filling School. Então considerando esses como dois álbuns independentes, né? Como eu considero, são sete álbuns, sete álbuns até chegar ao sucesso do lado de cada Atlântico. A banda tinha acabado de lançar Sparkle in the Rain e tava começando a gravar On So Upon a Time com o John Hughes. John Hughes, todo mundo conhece, John Hughes é um dos maiores gênios do cinema dos anos 80, é considerado o rei da Sessão da Tarde, né? Afinal, dois dos três filmes que mais passaram na Sessão da Tarde são dele, né? Curtindo a Vida Doidada e Gosto Caso da Choque. Dividem ali a Coroa com a Lagoa Azul, né? Os três filmes que mais passaram. Dois são do John Hughes, por isso que ele é considerado o rei da Sessão da Tarde. E o John Hughes é um cara que tinha muito conhecimento musical, fã de muitas bandas britânicas, embora os Estados Unidos era aquela coisa básica das músicas, ele era um cara mais intelectualizado, então ele ia muito atrás das bandas britânicas da época. ajudou a continuar aquele comecinho da segunda invasão britânica, começou lá com Human League, com Don't You Want Me, depois veio So In Dreams, depois veio Tears for Fears, estava aumentando a segunda invasão britânica, e de repente entra num filme de Hollywood, e aí realmente a segunda invasão britânica está decretada, né? Quando o John Hughes convida o Simple Minds para gravar Don't You Forget About Me para o filme Clube dos Cinco. E nisso o Simple Minds não aceitou, as coisas interessantes, isso, como muda a história da banda, como mudou isso, mudou a história da banda e da música, né? Até aquele momento eles não tinham feito sucesso lá de casa, mas era que eles não tinham se interessado em fazer a trilha do filme. Aí o John Hughes, que era muito fã da banda, junto com o Keith Forsey, que era o cara responsável por organizar as bandas para a trilha sonora, né? Eles falaram para a banda do Simple Minds, mas não, nós somos fãs e tal, e ainda não estava conseguindo. Aí eles começaram a listar outras possibilidades, parecia que eles estavam seguindo a B.C. Dário, foram para o Billy Idol, o Brian Ferry, né? Mas aí o John Hughes resolve fazer uma ligação para a banda, e fala, não, nós vamos para aí, foram para o Reino Unido, levaram o que tinha sido gravado do filme, o que eles já tinham gravado, alugaram um cinema em West End, lá em Londres, para exibir para a banda um trecho do filme. E é até interessante, porque o Jim Kerr fala que na época, ele não era um especialista em teen movie, mas o teen movie realmente estava começando, que foi um gênero praticamente criado pelo John Hughes. Então ele não era especialista, mas ele gostou do filme, assim, gostou do que seria o filme, até por ser filmado tudo dentro do mesmo local, que é uma das coisas mais geniais do John Hughes, né? Ele consegue manter sua atenção por uma hora em Clube dos Cinco, sem sair do mesmo local de filmagem. Grande, grande parte do filme é feito dentro de uma sala, né? Dentro do que seria a biblioteca da escola, que na verdade foi adaptada para fazer o filme ali. Era o ginásio da escola, a biblioteca era muito pequena, eles adaptaram para filmar lá e virar a biblioteca da escola, onde estariam de castigo no sábado lá os cinco estudantes, que marcaram demais a nossa adolescência. Então, eles gostaram do filme, mas ainda não estavam totalmente convencidos mesmo com aquela coisa. Aí o John Hughes, né, começa a conversar com o Jim Kerr, e quem joga o papel principal é a Chrissy Hynde, a esposa do Jim Kerr, Chrissy Hynde, vocalista dos Pretenders, todo mundo lembra, né? A Chrissy Hynde casada com o Jim Kerr também ajuda nesse convencimento. Aí tudo bem, o Simple Minds resolve gravar essa música, e aí muda a história da música, galera. Quando o Simple Minds topa gravar, eles vão para o estúdio e em três horas eles gravam a música. Em três horas, galera. Eles gravaram em três horas esse clássico dos anos 80. E como eu disse, é impossível ouvir essa música e não lembrar de alguns momentos na pista autobana. E essa emoção aqui que é impossível de esquecer. E a música fez cada vez mais sucesso, né, do lado de cá do Atlântico, e começou a fazer sucesso também no Brasil. Foi lançado o single, inclusive foi lançado primeiro no dia 8 de abril de 85, na Inglaterra, né? Tinha sido lançado em fevereiro nos Estados Unidos, mas na Inglaterra é lançado dia 8 de abril de 85, com essa capa aqui. Saiu, aliás, em toda a Europa, em Portugal também, com essa capa aqui, essa capa de Don't You, e atrás, né, a foto, uma das fotos principais do Clube dos Cinco, Breakfast Club, como saiu o Clube dos Cinco aqui no Brasil, em Portugal. Maravilhosa essa capa. E aqui no Brasil saiu também o 12 polegadas, com essa capa aqui. Um dos poucos 12 polegadas que saíram no Brasil, um dos poucos singles com versão 12, remix que saíram no Brasil, a long version, foi nesse aqui. Inclusive, esse aqui, ó, não sei se dá para ver aí, galera, comprado no Mapping na época. Esse aqui tem muitos anos que eu comprei já, completando 36 anos esse single, né? 8 de abril de 85 foi lançado esse single, e marcou demais ali os anos 80. Então começou o processo, inclusive no Brasil, e com a chegada do filme aqui nos cinemas, e depois também passando na sessão da tarde, virou um ícone aí dos anos 80, Don't You For Get A Home, que está sempre no top 20 do Autobahn. Não chegou a ganhar o top 20 do Autobahn, mas todo ano, pelo menos há uns 20 anos, está no top 20 da festa, que a galera sempre vota as músicas mais legais de dançar na pista do Autobahn. O pessoal sempre escolhe na última festa do ano, e a gente toca em sequências mais votadas pelo público. Não dá para descrever. É um ícone da festa do Autobahn, e não dá para descrever, galera. Só sentindo a emoção. Eu vou tentar passar aqui um pouquinho do momento que a galera canta na pista do Autobahn, para a gente sentir a energia que essa música transmite. É uma das músicas mais maravilhosas dos anos 80, mais emocionantes, mais empolgantes, né? E ela mistura aquele synth-pop, new romantic, que o Simple Minds fazia nos primeiros trabalhos, como eu disse, nesses sete primeiros álbuns, principalmente os seis primeiros álbuns, que são bem new romantics, né? Aquela coisa de synth-pop, new romantic, com um pouco do rock, que estava começando a se expandir ali, na fase do All Super Not Time, que era o álbum que eles estavam gravando, já o oitavo álbum da banda. Então, essa mistura musical fez Don't You ser maravilhosa. E não dá para descrever a emoção que a gente sente quando curte essa música na pista do Autobahn, galera. É incrível. Eu vou tentar passar só um trechinho para vocês sentirem como é a emoção para quem já conhece a festa. Dá uma relembrada na emoção maravilhosa, quer curtir essa música na pista do Autobahn. Mas para quem não conhece, dá uma entendida de como essa música mexe com as emoções, como ela tem uma vibração enorme na pista mais animada de São Paulo. E essa música acabou ganhando muitos prêmios. chegou a disco de platina na Inglaterra, disco de ouro no Canadá, nos Estados Unidos. Acho que chegou platina também na Itália. Foi um dos singles mais vendidos da história do Simple Minds, né? Toda a carreira da banda. A banda que é a banda escocesa que mais vendeu discos em todos os tempos. É a banda escocesa de maior sucesso até hoje, né? Com mais de 70 milhões de cópias vendidas dos seus álbuns. Mas para terminar o vídeo aqui, vou deixar um pouquinho do show e a emoção do público cantando. É aquela energia que a gente sente na festa do Autobahn. E é um trechinho aqui do Jim Carrey deixando a galera cantar, cantando junto com a galera. Uma das coisas mais emocionantes. Antes de passar o vídeo, queria convidar você a se inscrever no canal. Você está vendo pela primeira vez aqui no canal do Autobahn. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas as novidades, todos esses comentários sobre bandas, músicas, discos clássicos dos anos 80. É isso aí, galera. Nos vemos no próximo Drops e vamos encerrar com um trecho desse show maravilhoso do Simple Minds cantando Don't You Forget About Me. Don't You Forget About Me. La 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 Buff Won't you call on me won't you call on me won't you call on me La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Finished.